Estou falando aqui sobre acampamento, sobre acampar, estou dando instruções como montar barraca, como acender um fogareiro, não, não é nada disso, mas quem é que já acampou aqui, quem gosta de acampar, é uma miséria, acampar é um miserê, uma desgraça, aquela barraca, quando você monta uma trabalheira danada, depois que monta, que maravilha, montou quando você entra, cinco minutos lá dentro, se for de dia, um calor dos infernos, aí você tem que sair, porque aquilo ali não dá, de noite esfria, e é um frio do cão, você estica o colchonete e tem uma pedra no seu rim, aí você vira o colchonete e a pedra vem para a nuca, e não dá para você se livrar dela, porque teria que desmontar a barraca toda, para tirar a pedra do lugar, então deixa do jeito que está e dorme com a pedra e tucando no rim mesmo, não tem problema, vai cozinhar ali dentro, que horror, aquele fogareiro com aquele fogo fraquinho, não cozinha nunca, macarrão leva duas horas para ficar pronto, aí você bota aquilo ali, você sai um instante, distrai, quando você volta, queimou tudo, ai meu Deus do céu, aí você que foi para ter comunhão com a natureza, para estar numa vida bem natural, vai comer sardinha enlatada, ervilha enlata, milho enlata, tudo enlata, você que estava buscando uma vida mais próxima da natureza, vai comer tudo em lata, é um horror, a gente vai pela aventura, porque o acampamento em si é uma desgraça, mas eu estou falando sobre acampar, porque a Bíblia fala muito sobre essa questão, em especial no Antigo Testamento, de acampar, de você montar a sua tenda para você se estabelecer em algum lugar, e eu estou oferecendo para você dois lugares para você acampar, ou no Monte Sinai, ou no Monte Sião, escolha o lugar onde você quer acampar, a vida é feita de escolhas, e essa é uma delas, aonde você quer permanecer, aonde você quer viver, no Monte Sinai, o Monte da Lei, ou no Monte Sião, o monte que representa a graça, eu preciso me lembrar que o que Deus quer para você, o que Deus quer para nós, o que Deus quer para você, a sua genuína igreja, a religião não, a religião é uma mistura danada de várias coisas, de vários conceitos, mas o que Deus quer para você é que você se estabeleça no Monte Sião, é que você se estabeleça na graça, é isso que Ele tem para você, então eu quero falar um pouquinho sobre a gente acampar no Monte Certo, procurar o lugar certo para acampar, aqui eu vejo que no final do ano, mês de dezembro, janeiro, tem um monte de gente que de vez em quando chega ali na Praia do Recreio, monta uma barraca e pensa que vai passar janeiro e fevereiro no Rio de Janeiro acampado, mas está acampando no lugar errado, vem a guarda municipal, olha, pode desmontar tudo, porque aqui é proibido acampar, aqui não dá para você ficar, vai procurar um lugar aonde legalmente a prefeitura permita fazer acampamento e a gente precisa acampar no lugar certo, estabelecer a nossa tenda no lugar errado é a pior coisa que pode haver, a gente tem que acampar no lugar certo e o lugar onde Deus convida você a estabelecer a sua tenda, a fincar as estacas da tua tenda é no Monte Sião, não é em outro lugar, amém? Eu preciso conhecer que lugar é esse, saber porque que Deus prefere esse lugar, porque que Deus fala tão bem no Monte Sião e fala sobre o Monte Sinai de uma forma diferente, o Monte Sinai fala sobre a lei é o lugar onde Deus deu a Moisés, a lei para o povo de Israel e a lei ao contrário do que muita gente pensa, ela não veio para trazer o homem para mais perto de Deus, leia a Êxodo 19 e você vai ver que a lei quando ela foi dada, ela foi dada com o intuito de criar uma separação, Deus deu uma instrução a Moisés, Moisés você vai descer, levar as tábuas da lei, mas antes de você descer, você antes de subir, você vai traçar uma linha e essa linha vai servir como uma fronteira e você vai avisar para o povo o seguinte, ninguém se aproxime, ninguém cruze essa linha, porque quem cruzar essa linha para se aproximar do monte, ainda que seja homem ou animal, vai ser flechado ou apedrejado para morrer, Deus estabeleceu uma linha de separação, eu aqui, vocês lá, vocês lá, eu cá e Moisés é que vai servir de intermediário entre nós, ao contrário do que as pessoas pensam do que muitas igrejas pensam, por isso eu digo para você que as religiões estão falidas, porque as religiões costumam ensinar, não, os mandamentos, os 10 mandamentos, você tem que decorar, aprender, cumprir, mas os 10 mandamentos são apenas o cerne da lei, você para cumprir os 10 tem que cumprir os 613, Tiago escrevendo para a igreja, ele diz que quem busca se justificar pela lei, mas falha em um só item da lei, falhou em todos, não é uma questão de decorar os 10 e praticar os 10, porque na verdade são 613, e não há ninguém que consiga cumprir todos eles, ou jamais conseguiu cumprir todos eles, por isso Deus enviou Jesus para cumprir a lei por nós, para que nós nele tenhamos agora justificação diante de Deus, a gente precisa compreender essa diferença brutal que existe entre a lei e a graça, entre a antiga aliança e a nova, nós somos gente da nova aliança, amém? E eu preciso me fixar na questão da nova aliança, olhar para a nova aliança e saber que nela eu tenho justificação, eu tenho justiça, eu tenho uma condição diferente, eu preciso me lembrar que o local para a igreja acampar é o Monte Sião, acampar no Monte Sinai é acampar em um lugar de temor e de separação de Deus, o Monte Sião é local de proximidade e de intimidade com Deus. Por que a Bíblia fala tanto do Monte Sião? O Monte Sinai a gente conhece a descrição da história do Monte Sinai melhor, porque é o monte onde o povo de Israel chega, depois de sair da escravidão do Egito, eles cruzam o deserto, chegam ao Monte Sinai e ali Deus dá a lei. Mas e o Monte Sião, por que ele se tornou tão falado, tão famoso, em especial no livro de Salmos, fala tão bem do Monte Sião? É porque o Monte Sião é o lugar para onde Davi trouxe a Arca da Aliança, a Arca da Aliança tinha sido levada pelos filisteus, quando você lê a história de Israel, ainda na época de Saúl, houve uma batalha entre o povo de Israel e o povo dos filisteus e nessa batalha Israel estava perdendo porque eles estavam afastados de Deus, estavam caminhando por um caminho de idolatria, longe dos caminhos de Deus e Deus havia se retirado daquele povo, estava distante daquele povo, eles entraram numa batalha contra os filisteus, começaram a perder a batalha e alguém teve uma bela ideia, vamos pegar a Arca da Aliança e vamos usá-la como uma espécie de amuleto, vamos trazê-la para o campo de batalha e a Arca da Aliança vai nos dar poder, vai nos dar força, vai nos dar sorte e nós vamos vencer essa batalha, vamos vencer essa guerra. Levaram a Arca para lá, perderam a guerra, perderam a batalha e os filisteus levaram a Arca embora, levaram para o templo de Dagom, o Deus que eles adoravam e durante anos essa Arca ficou por lá. Saúl nunca se preocupou em recuperar essa Arca de volta, mas quando Davi é ungido o rei, a primeira providência que ele toma como novo rei de Israel é buscar, mandar buscar a Arca da Aliança, não é por outra razão que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus, a primeira preocupação dele como rei foi estabelecer esse decreto, eu quero a Arca da Aliança de volta e quando Davi consegue trazer a Arca da Aliança de volta, ele traz a Arca e coloca em cima do Monte Sião, no cume do Monte Sião e ali durante 40 anos a Arca ficou exposta para todo mundo ver. A única coisa, o que a Bíblia chama de Tabernáculo de Davi, nada mais era do que uma tenda que cobria a Arca para evitar que a Arca pegasse chuva ou excesso de sol, mas ali o povo todo passava, olhava, Davi escalou os levitas que eram os sacerdotes, era a tribo dos sacerdotes, pegou essa tribo, colocou dividida em turnos e durante 24 horas por dia, todo dia havia cânticos, louvor e adoração diante da Arca. Só que é interessante de você ver isso, porque na época de Davi a lei ainda estava vigente, a lei estava em vigência e segundo a lei quem sequer olhasse para a Arca, não precisava tocar na Arca, bastava olhar para a Arca e já caia morto fulminado. Como é que a Arca ficou ali durante 40 anos exposta, todo mundo olhando, todo mundo louvando, engrandecendo a Deus diante da Arca e ninguém morreu? Porque na verdade a Arca da Aliança em cima do Monte Sião, ela é uma tipificação da manifestação da graça, mesmo na vigência da lei. E ali durante 40 anos foram compostos os salmos, há pessoas que pensam que Davi, por exemplo, compôs o salmo 23, quando ele era garoto, cuidando das ovelhas do pai lá no campo, ele sentado com a arpinha dele, as ovelhinhas pastando, ele olhou no Senhor meu pastor, blim, 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 nada me faltará, blim, 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 blim. Não, Davi compôs o salmo 23 diante da Arca no Monte Sião, a maioria dos salmos foram compostos ali naquele período de 40 anos em que a arca esteve ali e o povo todo vinha olhar apreciar, orar, adorar a Deus junto com os levitas diante da arca e ninguém morreu, mas segundo a lei deveriam morrer, porque na época da lei, na época do tabernáculo de Moisés apenas o sumo sacerdote uma vez por ano olhava aquela arca, ele entrava uma vez por ano e antes de entrar, ele entrava ali em temor, morrendo de medo de poder falecer então ele primeiro cumpria todo um ritual, ele tinha que tomar um banho ritual, botar as roupas especiais do sumo sacerdote, fazer um sacrifício de um animal por ele depois um outro sacrifício de um outro animal pelo povo, pegar o sangue desse animal sacrificado, levar até lá dentro e ele entrava por aquela cortina, havia uma cortina separando o santo dos santos onde ficava a arca, ele passava por aquela cortina, aspergia o sangue com o polegar sobre a arca da aliança e saia dali rápido, ele nem ficava apreciando, puxa a arca da aliança a presença de Deus, a nuvem de Deus aqui presente nesse lugar, deixa eu ficar aqui senhor, por mais uma hora, uma hora e meia para curtir a tua presença, não, ele entrava ali aspergia o sangue e saia voado saia com medo ele tinha temor, e as pessoas ficavam do lado de fora em temor, porque na antiga aliança, a lei o que ela provoca no coração do homem é temor eu já cansei de ouvir pastor pregando dessa maneira, a igreja precisa recuperar o temor, a igreja perdeu o temor do senhor, e o que a igreja precisa mais hoje, é recuperar o temor quando eu era jovem, na igreja sim, havia temor hoje é diferente não tem temor, pessoas vêm para a igreja, no meu tempo era diferente, as pessoas entravam na igreja, ficavam quietas, em silêncio, em oração agora o pessoal é conversando como vai, como foi a semana coisa boa, aleluia, uma barulheira não há temor, o pessoal vem para a igreja de bermuda, de sandália havaiana não tem temor, no meu tempo era diferente não, o que o povo precisa hoje não é de temor nada disso indica temor de Deus, a pessoa não sabe nem o que é temor de Deus, quando olha no antigo testamento, vê lá, temor, o temor do senhor, e não sabe que temor não é como muita gente ensina, não, temor não é medo, temor é respeito mentira temor é medo mesmo o que o povo tinha na antiga aliança não era respeito pelo senhor as pessoas não entravam no santo dos santos por respeito, não, eu queria muito ver a arca de perto mas por respeito arão, eu não vou entrar respeito a ova, por medo que eu sei que se eu meter a cara lá eu vou cair fulminado as pessoas não iam por causa disso porque a primeira experiência que elas tiveram foi no monte Sinai Abraão, Moisés avisa para o povo quem cruzar essa linha vai ser flechado ou apedrejado vai morrer depois quando Deus dá a lei a lei vem a dizer ninguém toque na arca ninguém olha só o sumo sacerdote então o povo olha já sei aquele lugar que a gente viu Deus falando desses negócios no monte Sinai o monte fumegava tinha fogo fumaça trevas uma visão assustadora então isso desenvolveu no povo temor a Deus o que Deus espera de hoje de nós não é temor o que Deus espera de nós hoje o que Ele quer de nós não é o nosso temor é intimidade é isso que o povo de Deus mais precisa hoje recuperar intimidade com Deus Deus não quer o seu medo Ele quer a sua intimidade proximidade porque Ele te ama Ele te ama do jeito que você é quem tem defeitos aqui? ok amém olha só o mais santo entre nós aqui que a modéstia me impede de dizer que sou eu tem defeitos tem defeitos o mais santo entre nós aqui tem defeitos mas Deus não te ama ou deixa de amar por causa dos seus defeitos Ele te ama apesar dos seus defeitos porque Ele te ama incondicionalmente amém não dependendo de qualquer coisa e o monte de Sião tomou essa fama exatamente porque Davi levou para ali a arca da aliança e você vai ver o livro de Salmos falando sobre o monte Sião o lugar de intimidade o lugar de proximidade o lugar de provisão e é nesse lugar é óbvio que a Bíblia não está falando aqui para nós de um lugar exatamente ou único exclusivamente físico mas para nós hoje na igreja o monte Sião representa um lugar espiritual assim como o monte Sinai e é exatamente nesses dois lugares onde a gente precisa escolher aonde eu vou fixar as estacas da minha tenda aonde eu vou fixar as estacas da minha barraca aonde eu vou fixar as estacas da minha vida no monte Sinai ou no monte Sião o que Deus te convida a fazer é você escolher estabelecer a sua vida sobre o monte Sião amém gente porque esse lugar é o lugar da benção é o lugar de proximidade com Deus no monte Sinai você será julgado insuficiente sempre 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 lembre-se do seguinte o monte Sinai representa a lei e a lei ela não foi dada para o homem se tornar santo perfeito bom justificado a lei é santa ela é boa ela é perfeita eu não tenho nada contra a lei pelo contrário a lei é boa é santa e é perfeita mas ela não produz no homem naquele que busca se justificar pela lei que busca cumprir a lei ela não produz bondade perfeição nem santidade porque ela não foi feita para isso Deus projetou e entregou a lei para que o homem chegasse a conclusão da sua insuficiência da sua necessidade de um auxiliador de um salvador por isso Deus enviou Jesus ele é o auxiliador pastor não é o Espírito Santo não não quando Jesus falou sobre o Espírito Santo ele disse eu vou enviar a vocês um outro auxiliador um outro confortador porque ele é o número um ele é o auxiliador ele é o ajudador ele é o salvador ele cumpriu a lei por nós então eu preciso me tocar de que no monte Sinai eu sempre serei julgado como insuficiente a Bíblia fala de um relato de um rapaz não sei se era um rapaz a Bíblia fala o jovem rico mas a Bíblia não diz que ele era jovem diz apenas que era um homem rico e esse homem se aproximou de Jesus para fazer uma pergunta Jesus o que que me falta para ser salvo porque desde criança eu tenho estudado e cumprido toda a lei talvez esse cara esperasse que Jesus desse uma resposta completamente diferente talvez ele pensava que ouvindo isso caramba você desde criança cumpri toda a lei cumpriu tudo rapaz você era o cara que estava esperando eu estou aqui por um engano você que deveria estar aqui no meu lugar faz favor assuma aqui porque você que é o cara você é o Messias você é demais talvez ele esperasse um elogio de Jesus desse tipo mas Jesus olha para ele e fala assim muito bem você tem cumprido tudo mas uma coisa te falta e Jesus foi muito camarada com ele porque venhamos e convenhamos tendo 613 para cumprir e obedecer a todos eles de modo perfeito não falhar em nenhum e Jesus dizer para ele que só faltava um 612 você já cumpriu só uma coisa te falta Jesus foi camarada para caramba com ele só uma coisa te falta vai vende tudo que você tem depois vem e segue você vai ter uma vaga no céu ah Jesus dura coisa pediste para mim não dá só uma coisa faltava para o cara porque quando você tenta se justificar pela lei sempre falta alguma coisa sempre falta algo sempre vai faltar um item sempre vai faltar alguma coisa no monte de cião você é julgado justo e aperfeiçoado em Cristo não na lei porque ele já cumpriu tudo por você amém ele já cumpriu tudo por você eu preciso me colocar nesse lugar de graça e saber que na graça eu sou suprido a graça supre a lei cobra a lei demanda a graça supre amém a graça sempre supre sempre supre sempre nós precisamos entender isso porque a lei é a cobrança de esforço a cobrança de ritos e rituais aos quais eu me exausto eu fico exausto de tentar cumprir na graça eu sou suprido eu não sou esgotado eu não sou exaurido eu sou suprido na graça amém pra que que você vem ao culto todo domingo pra ser suprido não pra ser exaurido não pra ser drenado mas pra ser suprido pra ser fortalecido pra que a sua fé cresça aumente se fortaleça e você segunda-feira possa dar uma coça no diabo e na terça também e na quarta mais uma vez e na quinta de novo e na sexta mais uma dose e no sábado pau no diabo cabeça tronco e membro já era e você volta no domingo seguinte pra que? pra ser fortalecido pra ser municiado pra ser não pra ser sugado exaurido mas eu já fui a cultos em que eu saí exaurido você já foi aquele culto que você chegou cansado e saiu assim já foi algum desses? que benção ô maravilha você chega ruim e sai pior ô desgraça na verdade a graça ela sempre supre você não pode ficar dependendo de você da sua força eu me garanto presta atenção algumas pessoas que chegam pra mim às vezes e vêm perguntar coisas sobre sobre escatologia sobre o final dos tempos segunda vinda de Jesus o anticristo e o tempo da tribulação como é que vai ser isso? pastor explica eu só precisava fazer uns cultos aí pra falar sobre essas coisas mas acontece que a minha pregação ou a minha palestra sobre fim dos tempos só dura cinco minutos eu sei que tem livros dessa grossura sobre escatologia eu sei que há pastores que programam na igreja um mês sobre o final dos tempos e botam uns cartazes assim bem tem mais do capeta assim pegando fogo e uma cruz atrás e uns anjos assim meio de longe chegando com espada na mão só desgolar pro cartaz o camarada ô meu pai aleluia mas a minha palestra sobre escatologia leva cinco minutos porque eu só vou naquilo que é certo naquilo que eu sei escatologia é papo que tem uma montoeira de teoria e um acha que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação outro acha que é no meio outro acha que é no final eu particularmente pelo que eu vejo na bíblia eu acho que a igreja não vai conhecer o anticristo eu não estou preocupado em saber quem o anticristo é porque eu não vou conhecer ele porque quando ele se manifestar nós não vamos estar por aqui a minha igreja vai ser levada antes mas há teorias que dizem que a igreja vai ser arrebatada só no meio da tribulação outros dizem que é no final e que a gente vai conhecer vai encarar a perseguição a morte a desgraça toda que o anticristo vai provocar mas pastor se vier eu aguento não bate no peito para dizer que aguenta porque você não sabe você não sabe o povo de Israel um dos problemas com o povo de Israel com relação a lei foi que eles bateram no peito e disseram para Moisés Moisés ainda não tinha recebido a lei ele tinha só batido um papo com Deus e Deus tinha dito para ele Moisés avisa para o povo se preparar porque eu vou entregar para você a lei aí Moisés chega e avisa para o povo Deus disse que vai mandar a sua lei o povo responde para Moisés Moisés pode dizer para o senhor que o que ele mandar a gente cumpre faremos tudo o que o senhor disser você não sabe nem o que Deus vai pedir já está dizendo o que vai fazer tem um exemplo similar um espelho disso no outro testamento Jesus na última ceia olha para os discípulos e diz hoje um de vocês vai me trair e Pedro mais atirado bocão levanta e diz opa todo mundo não se esses onze aí pisarem na bola comigo não tem não é à toa que eu me chamo Pedro eu sou Pedro pedra noventa comigo ninguém aguenta comigo não tem erro pode contar comigo Jesus Jesus Pedro Pedro tu não sabe o que está falando ainda hoje você vai me negar três vezes antes do galo cantar presta atenção não eu me garanto na hora H não aguentou eu acorda sabe por quê porque na graça quem nos supre é Deus não sou eu que bato no peito e digo eu aguento eu faço eu arrebento eu dependo dele ele me capacita se você tiver eu não eu não bato martelo dizendo não a igreja não vai passar se tiver que passar nós estamos na dependência do Espírito Santo e é ele quem vai nos capacitar se não eu creio que a igreja vai ser retirada desse mundo antes de vir um anticristo uma grande tribulação mas se a igreja permanecer por aqui quem vai nos capacitar para aguentar a parada vai ser Jesus e mesmo com o anticristo ainda que você desculpa pastor eu descobri quem é o anticristo é o meu vizinho aquilo é um anticristo de madrugada bate barulho no teto eu estou repreendendo lá em nome de Jesus aquilo é o anticristo manifestado já descobri quem ele é não tem problema ainda que venha que você venha a conhecer o anticristo em Cristo nós estamos com a nossa vida resolvida a gente já tem a salvação e ele vai nos capacitar para aguentar a parada que vier não sou eu que bato no peito eu confio nele porque ele é que traz para você e para mim o sustento é ele que traz para você e para mim a capacitação e a força que a gente precisa para qualquer coisa na vida amém gente eu preciso confiar nele no monte Sinai você sempre será julgado insuficiente no monte Sião você é julgado justo e aperfeiçoado em Cristo não nas suas capacidades não na sua no seu cumprimento da lei o nome Sião o próprio nome Sião significa no hebraico é Tzion Tzion no hebraico significa lugar ressecado pastor que nome é esse lugar ressecado eu pensava que Sião pelo que o senhor está dizendo a tradução de Sião Tzion para o português se é lugar florido lugar de provisão lugar de bênção mas é lugar ressecado porque se você for hoje a Jerusalém for conhecer Israel você pode ir no lugar onde os discípulos de Jesus se reuniram no cenáculo que fica no monte Sião fica em cima do monte Sião você pode ir lá e conhecer o lugar e esse lugar hoje a estrutura geográfica de Jerusalém está um pouco alterada porque a cidade já foi destruída e reconstruída umas 20 vezes por invasões guerras etc e tal mas o monte Sião muitas vezes muitas vezes a Bíblia fala do monte Sião na verdade não se referindo ao monte em si mas a própria cidade de Jerusalém é chamada como Sião e na proximidade do monte Sião ficava um outro monte que era conhecido na época de Jesus como o monte Gólgota e nesse lugar é onde Jesus foi crucificado no monte Gólgota ali Deus derramou sobre Jesus todo o fogo do juízo e da sua ira quando você olha no antigo testamento e você vê Deus dando a lei êxodo 19 você vai ver uma imagem muito semelhante a imagem da crucificação de Jesus no monte Sinai a Bíblia diz que houve trevas havia fogo fumaça trevas som de trovões e uma imagem é bastante assustadora quando você vai aos evangelhos e vê a crucificação de Jesus a Bíblia diz que meio dia o lugar da plena luz houve trevas a terra tremeu ao ponto de cuspir para fora mortos que ressuscitaram a terra tremeu houve trevas som de trovão som de raios e o pessoal ficou assustado por quê? porque da mesma forma que a lei ela traz o juízo o juízo de Deus estava caindo sobre Jesus não foi por outra razão o fogo consumidor do juízo de Deus estava sobre Jesus e não é por outra razão que uma das frases que Jesus diz na cruz foi estou com sede tenho sede não é simplesmente a desidratação era o fogo o calor do juízo que veio sobre Jesus para consumir Jesus quando você dá uma olhada no antigo testamento falando sobre o fogo de Deus descendo trazendo juízo o episódio que vem na minha cabeça é o desafio de Elias com os profetas de Baal se você já leu sobre isso a Bíblia diz que Elias fez esse desafio aos profetas de Baal vamos ver aqui quem é Deus para valer qual é o Deus que é Deus para valer se é Baal ou se é Yavé se é Yavé vamos ver quem é o Deus jadeiro se é Jeová ou se é Baal então nós vamos fazer o seguinte nós vamos fazer um sacrifício nós vamos construir um altar de pedras vamos fazer um sacrifício vamos sacrificar um animal e para dificultar nós vamos orar para pedir que Deus o Deus verdadeiro mande fogo do céu para consumir e para dificultar nós vamos jogar água vamos jogar água vamos jogar água para molhar bem e o Deus que for o Deus verdadeiro vai responder com fogo do céu ok a Bíblia diz que durante quase um dia inteiro os profetas de Baal dançaram em volta daquele altar pularam, andaram oraram a Baal e chegou num ponto que eles já não aguentavam mais pegaram os chicotes e se autoflagelaram e começou a sair sangue depois de quase um dia inteiro Elias entrou e falou não, não para, para chega, chega agora é minha vez vocês já oraram clamaram pediram cantaram se chicotearam vai ver que Baal foi dormir foi tirar férias foi tomar um café se esqueceu de vocês não está ouvindo está surdo agora é a minha vez e ele faz uma oração que se você lê em voz alta você não vai gastar 20 segundos para fazer aquela oração e a Bíblia diz que quando Elias acabou de orar desceu o fogo do céu e não foi pouco não foi um fogo tal que a Bíblia diz que consumiu o sacrifício as pedras do altar e fez um buraco no chão evaporou a água toda e deixou o chão torrado o chão ficou queimado o chão ficou ressecado e quando Deus você tem que se lembrar que esse sacrifício ele aponta o animal sacrificado apontava para Jesus o altar de pedras apontava para a cruz aquele monte onde foi feito o desafio apontava para o monte Calvário e no monte Calvário a cruz Jesus na cruz sendo consumido pelo juízo de Deus foi consumido por esse juízo para que você e eu tenhamos vida em abundância amém gente? foi um trabalho de substituição olha só essa doutrina é pouco ensinada pouco falada e talvez pouco valorizada na igreja mas há uma doutrina chamada doutrina da substituição o que houve na cruz foi uma substituição tudo que nós éramos foi colocado sobre Jesus e tudo que ele é foi entregue a nós ele foi consumido ressecado pelo juízo tenho sede ele foi consumido pelo juízo para que você e eu agora tenhamos jorrando de nós fontes de águas vivas Jesus prometeu isso no interior de vocês que creem vão fluir rios de águas vivas mas para que isso acontecesse ele foi consumido pelo fogo do juízo de Deus Jesus na cruz do Calvário ele foi punido nós deveríamos ser punidos nós éramos os pecadores mas ele foi punido para que nós nos tornássemos abençoados você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso em Cristo eu sou um abençoado aleluia quando você declara isso você está junto comigo declarando que é uma mentira essa história de que você pode ter algum tipo de maldição na sua vida essa é uma doutrina diabólica infernal que surgiu dos infernos mas que foi pregada em tudo quanto a igreja é uma maldição hereditária você tem que quebrar o seu problema porque você tem uma maldição que tem que ser quebrada quem tem maldição é a avó de quem falou porque em Cristo Jesus você e eu somos abençoados amém gente com um versículo só a Bíblia do Novo Testamento mata essa doutrina dizendo que maldito todo aquele que for pendurado em madeiro Jesus foi pendurado no madeiro porque a lei diz maldito todo aquele que for pendurado em madeiro para que eu e você tenhamos a bênção de Abraão ele recebeu a nossa maldição para que você e eu agora sejamos abençoados e você pode afirmar em alto e bom som eu sou um abençoado é uma confissão de fé que você tem que fazer constantemente eu sou um abençoado você não é nem sortudo nem é azarado você foi algum dia azarado talvez você se achasse uma pessoa de sorte hoje você não tem nem sorte nem azar o que você tem hoje é bênção você é um abençoado em nome de Jesus amém Jesus ele foi feito pecado para que você e eu fôssemos feitos justiça de Deus gente Jesus na cruz ele não simplesmente levou os nossos pecados ele não somente perdoou pecados ele levou sobre si a nossa natureza pecaminosa a raiz a fonte a origem do pecado aquilo que nos tornava pecadores por isso hoje como foi removida de nós a natureza pecaminosa e foi colocada em nós a natureza do próprio Deus que habita em você e em mim nós hoje não somos mais pobres miseráveis pecadores agora em Cristo nós somos santos e alguém diga amém a isso nós somos feitos justiça de Deus um pecador não é definido por aquilo que ele faz um pecador é definido por aquilo que ele é e ele é um pecador não porque peca muito ou peca pouco ele é um pecador porque ele simplesmente tem a natureza pecaminosa ele ainda não nasceu de novo no momento em que ele aceita Jesus ele se torna santo não por obras que ele fez para alcançar a santidade mas porque a natureza mudou foi removida a natureza pecaminosa foi colocada nele a natureza do próprio Deus e agora ele é santo por isso você tem que escolher habitar e morar armar a sua tenda no monte Sião o monte da graça o monte Sinai é o monte da lei se você perguntar a qualquer judeu que conheça minimamente o judaísmo ou se você não conhecer nenhum quiser consultar um calendário hebraico pergunte o que é que o judeu celebra no Pentecostes o que a igreja celebra no Pentecostes bem o Pentecostes fazia parte das festas faz parte das festas fixas judaicas Páscoa Pentecostes Tabernáculos mas o que é celebrado na Páscoa eu sei na Páscoa o judeu celebra a saída da escravidão de Israel mas o que é que o judeu celebra no Pentecostes bem a igreja celebra a vinda do Espírito Santo Atos capítulo 2 no dia de Pentecostes veio o Espírito Santo se formou a igreja falaram em línguas etc e tal mas o judeu celebra o que no Pentecostes pergunte para qualquer um leia a Bíblia faça as contas e você vai ver que no Pentecostes o judeu celebra a vinda a entrega da lei o povo de Israel sai do Egito na Páscoa 50 dias depois eles chegam ao pé do Monte Sinai Moisés sobe o monte e recebe a lei e o Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa ele sobe o monte e recebe a lei e o Pentecostes celebra exatamente isso a entrega da lei agora veja só Moisés sobe recebe a lei no primeiro Pentecostes da história ele sobe e recebe a lei quando ele vem voltando o povo de Israel que tinha batido no peito e dizendo tudo o que o Senhor disser nós faremos já estava quebrando o primeiro mandamento amarás somente ao Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma de todo teu entendimento eles já estavam adorando um bezerro de ouro Moisés quebra as tábuas da lei convoca os levitas que foram os únicos que não se envolveram na idolatria do bezerro de ouro e ele diz quem estiver comigo vem que nós vamos passar o rodo nos idolatras e naquele dia o primeiro Pentecostes da história 3 mil pessoas morreram qual foi a celebração em homenagem à lei 3 mil mortes aí você viaja no tempo e vai para o primeiro Pentecostes da nova aliança 50 dias depois da Páscoa Jesus passa 40 dias Jesus ressuscita no terceiro dia passa 40 dias com os discípulos no quadragésimo dia ele ascende aos céus mas deixa um recado com os discípulos permaneçam em Jerusalém não saiam daqui até que venha sobre vocês a promessa do pai até que venha sobre vocês o Espírito Santo eles permanecem mais 10 dias quando se completam 50 dias depois da Páscoa o primeiro Pentecostes da nova aliança a Bíblia diz que veio o Espírito Santo ouviu-se naquele salão onde eles estavam reunidos no cenáculo um som como de um vento impetuoso todos viram línguas de fogo pousando na cabeça de cada um todos passaram a falar em outras línguas e o povo que passava por fora olhou e viu aquele pessoal falando com a língua enrolada estão bêbados tá todo mundo bêbado aí Pedro prega eu não consegui de novo aleluia Pedro prega falar isso rápido é complicado Pedro prega e ele conta não, isso que vocês estão vendo aqui não é bebedeira o que vocês estão vendo aqui é a promessa do pai Jesus morreu agora veio o Espírito Santo essa é a promessa para Israel é a promessa para o povo de Deus e ali naquele dia três mil pessoas não é por um acaso que aparecem esses números três mil pessoas nasceram de novo por quê? porque a letra mata mas o Espírito vivifica não é por um acaso que o apóstolo Paulo fala assim a letra mata o Espírito vivifica eu pensava antinhamente eu olhava para esse versículo e eu pensava a letra mata é o seguinte é quando a pessoa interpreta a letra sem a luz do Espírito Santo quando deturpa as escrituras mas na verdade Paulo estava se referindo claramente a letra da lei e ele fala sobre o Espírito Santo dado no dia de Pentecostes a letra mata e o Espírito é o que vivifica pastor como é que é a história da letra mata? pois é lá em Coríntios o apóstolo Paulo escrevendo para os Coríntios ele chama a lei de ministério da morte é um ministério que ninguém quer quem quer se envolver com o ministério de música pastor é comigo mesmo ministério de visita aos enfermos hospitais pastor é comigo mesmo e o ministério de assistência aos pobres e necessitados pastor estou nessa quem quer se envolver no ministério da morte? estou fora pastor ninguém ninguém quer o ministério da morte conscientemente ninguém quer mas tem gente que monta a sua barraca arma a sua tenda no monte Sinai que é exatamente o lugar onde se manifesta o ministério da morte e eu tenho que montar o meu acampamento no lugar onde o espírito produz em mim vida eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância é o lugar onde eu preciso estar Jesus foi consumido foi ressecado para que nós tenhamos fontes de água viva ele foi punido para que nós sejamos abençoados ele foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça ele se tornou pobre pobre para que nós tenhamos provisão abundante amém gente vocês hoje estão meio calados estão meio quietos é o frio gente presta atenção a uma coisa quem fica mole no frio é jacaré lagartixa cobra é bispecilotérmico você é de sangue quente então diga amém aí aleluia ele foi feito pobre para que você e eu tenhamos provisão abundante gente o contexto onde o apóstolo Paulo fala isso segundo a Coríntios no capítulo 8 no capítulo 9 ele está falando sobre finanças sobre oferta sobre dízimo e ele diz vocês conhecem a graça do Senhor Jesus que sendo rico se fez pobre para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos e o contexto ali é de grana mesmo na cruz do calvário Jesus se tornou pobre para que você e eu tenhamos provisão abundante lá ele se tornou enfermo ele recebeu sobre si todas as enfermidades para que você e eu tenhamos saúde e tudo isso é uma postura de fé porque o justo viverá pela fé o justo viverá pela fé a lei teve seu início no monte Sinai a lei trouxe uma linha de separação entre Deus e o homem mas a igreja teve seu início no dia de Pentecoste sobre o monte Sião e não pode haver maior aproximação do que esta Deus habita em você gente não tem jeito de se tornar mais próximo e mais íntimo a pessoa com quem eu tenho mais intimidade na vida é a minha mulher a gente mora debaixo do mesmo teto na mesma casa mas eu não moro nela eu moro com ela mas eu não moro nela eu durmo ao lado dela mas eu não durmo nela nós dormimos na cama ainda que uma mulher grávida tenha uma criança sendo gerada dentro dela são duas vidas independentes e mais dia menos dia aquela criança vai sair dali e vai viver cada vez mais independente da mãe mas Deus quando vem habitar em você a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor se torne um só espírito com ele não tem jeito de haver maior intimidade do que isso por isso eu disse pra você o que Deus mais quer de você hoje não é temor é proximidade intimidade e não pode haver intimidade maior do que essa Deus habitando em você a lei pode até te prometer que Deus se aproxima que Deus te ama mas só na graça você entende que Deus agora habita em você só na graça é que você começa a entender essa proximidade de Deus é onde ele agora vive não mais perto de você mas em você amém Gênesis 45 deixa eu explicar qual o texto o contexto desse texto José aquele rapaz filho de Jacó ele agora passou por todo o drama que passou os irmãos por ciúme dele o venderam ele foi vendido como escravo foi parar no Egito foi parar no final das contas ele foi parar no palácio de Faraó estou encurtando a história resumão do resumão foi parar no palácio de Faraó se tornou vice-governador do Egito não há personagem no Antigo Testamento que mais se assemelhe a Jesus tipologicamente falando simbolicamente falando não há outro personagem no Antigo Testamento que se aproxime que espelhe melhor Jesus do que José aí olha só o que ele agora que ele reencontra os seus irmãos e que os irmãos entendem que ele é aquele irmão que eles haviam vendido que eles pensavam que já tinha morrido eles agora reencontram José e olha só agora o recado que José dá para esses irmãos apressai-vos subi a meu pai e diz ele assim manda dizer o teu filho José Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito desce a mim e não te demores José está dizendo para o seu pai vem para cá com toda a família porque Deus me colocou como o Senhor de toda a terra do Egito o mundo jaz do maligno o Egito ele é um símbolo que representa o mundo o mundo jaz do maligno mas acima do maligno onde o mundo jaz está Jesus que é o Senhor de todas as coisas e ainda que no mundo possa haver crise sobre crise quem está no controle da sua vida é Jesus que é o Senhor dos senhores o Senhor desse mundo não tem controle sobre a sua vida não tem autoridade na sua vida quem tem autoridade sobre a sua vida é o Senhor dos senhores que é Jesus e Ele está chamando você venha para perto de mim aproxime-se de mim apressa-te e Ele diz isso faça isso de modo apressado não fique esperando não fique pensando aproxime-se de mim você está entendendo porque eu disse aqui que as religiões do mundo estão falidas porque o que Deus quer fazer na sua vida não depende de religião ou de religiosidade depende de intimidade com Ele e Jesus está chamando você tenha pressa em fazer isso tenha pressa em se aproximar Deus me pôs por Senhor de toda a terra do Egito desce a mim não te demores habitarás na terra de Goshen e estarás perto de mim tu teus filhos os filhos dos teus filhos os teus rebanhos o teu gado tudo quanto tens porque a promessa de Jesus para nós é crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa os teus filhos teus netos bisnetos você entrou num caminho de salvação meu irmão e a tua família a partir de você ela está na lista de Deus não importa o que você pense e o que você veja hoje pastor eu só não sabe meus filhos só estão querendo saber da balada os meus filhos só estão querendo saber de encher a cara eu só não sabe vou lhe dizer agora vou falar a verdade eles estão fumando maconha viraram maconheiros meu querido não importa o que seja hoje o que interessa é o que Deus já determinou para eles e a batata deles está assando é só uma questão de tempo é mais dia é menos dia quem vai abreviar esse tempo não é Deus é a sua fé é você olhando para eles e parando de dizer meus filhos na maconha quem diria para de falar bobagem começa a dizer meus filhos são uma bênção são abençoados já vejo eles na igreja já vejo eles salvos já vejo eles na igreja tocando cantando participando louvando a Deus eles são uma bênção pode ser que hoje parece que eles são uma praga mas eles são uma bênção amém e você tem que profetizar isso sobre a sua casa sobre a sua família você que é mulher está aqui o seu marido não está do seu lado pare de falar mal desse homem pare de se queixar desse homem o senhor não conhece aquela praga pastor aquilo é um pudim de cachaça dia de domingo em vez de estar do orando o senhor está com uma latinha de cerveja assistindo o programa do Faustão eu não me conformo com isso nem eu mas você não precisa mais ficar reclamando você tem que olhar pra ele e dizer querido seja abençoado você é latinha de cerveja do Faustão estou indo pra igreja Deus abençoe amém seja profetiza de bênção pra teu marido marido pare de falar mal da sua esposa pastor bom mesmo é a mulher do vizinho porque a minha eu vou te contar uma coisa eu fico invés do meu vizinho aquela mulher você não sabe que você não é casado com ela conversa com ele pra saber aí ele vai começar a dizer o que a minha mulher que não é praga quer trocar fica com a minha eu fico com a sua que eu sempre achei que a sua é uma santa não pare de falar mal dessa mulher começa a profetizar a bênção sobre ela a minha mulher é uma missa a minha mulher é uma maravilha a missa bumbum 2016 maravilhosa não tem outro grau é você tem que começar a profetizar sobre a tua esposa o que você diz essa jararaca oh meu pai as mudanças começam na tua boca eu vou levar uma bronca quando chegar em casa ah meu pai eu já estou vendo tudo você não sabe eu fui devorado pelos olhos aqui de uma pessoa de uma pessoa não digo a você quem o senhor te revelará e olha ainda tem mais a terra de Goshen ou Goshen a terra de Goshen é simplesmente no delta do Nilo todo delta de Rio é o lugar mais fértil de todo o trajeto do Rio o lugar mais fértil do Egito era justamente na terra de Goshen e José separou aquele lugar tem crise para todo lado no Egito não tem mas esse lugar de todos os lugares bons do Egito esse é o melhor foi esse lugar onde José colocou a sua família e olha só o que ele diz ali eu te sustentarei ele não disse a terra te sustentará faraó te sustentará eu José vou sustentar você é Jesus dizendo para você no meio da crise no Rio de Janeiro eu te sustentarei mas você só recebe isso pela fé não é por outro modo não é o piloto automático ah Jesus prometeu está prometido sim Jesus prometeu está prometido mas eu tomo posse disso pela fé eu creio eu creio mais nas promessas do que na crise eu creio mais nas promessas do que na falência do Rio de Janeiro eu creio mais nas promessas do que no governo seja da Dilma seja do Temer seja de quem for ouça só uma coisa não importa o que vai acontecer em termos políticos nessa nação se hoje presta sua atenção se hoje colocassem na presidência da república um homem absolutamente íntegro absolutamente íntegro um ET não existe aqui absolutamente íntegro colocaram esse sujeito e ele escolheu para ser ministro não importa se foram vinte e poucos trinta e poucos diminuiu aumentou não importa ele escolheu para ser ministro homens da mesma estirpe dele homens absolutamente íntegros e esses ministros escolheram assessores absolutamente íntegros ou seja Marte se mudou para cá os marcianos vieram para cá ainda assim levaria anos vai levar anos anos para consertar as lambanças todas que foram feitas até aqui isso se colocassem homens absolutamente íntegros e infalíveis o que a gente está vendo por aqui não vai melhorar tão cedo mês passado nós tínhamos no Brasil dez milhões de desempregados e hoje onze onze milhões de desempregados é o maior índice da história desse país de empresas que começaram no início de janeiro do primeiro de janeiro para cá hoje nós estamos chegando na metade do ano sessenta por cento das novas empresas que começaram durante esse ano já fecharam as portas já faliram não é que deveria ser o contrário sessenta se dando bem e apenas quarenta fechando porque ainda seria um número muito alto cem por cento deveria estar progredindo mas sessenta por cento já fecharam as portas isso só até o meio do ano esse índice fala de alguma coisa muito forte até o final do ano fala de um índice de oitenta por cento ou mais de empresas novas fechando as portas junto com outras mais antigas que também estão fechando as portas a sua dependência e a minha não pode estar em hipótese alguma em hipótese alguma na esperança de governos de governadores de políticos alguém que te prometa alguma coisa se a sua confiança não estiver em Deus então ela é só o seguinte a Bíblia diz que o justo viverá pela fé e há pessoas que pensam que a fé é um acessório que Deus dá para ajudar então você tem os seus diplomas você tem a sua formação você é uma pessoa inteligente tem pessoas às vezes que eu comento sobre a nossa igreja pessoas que conhecem outros pastores que conhecem a nossa igreja eles dizem ah Fargal a tua igreja é uma igreja diferenciada o povo que frequenta a tua igreja a maioria tem formação universitária os homens a maioria é universitário é um povo que tem diplomas é um povo que tem uma outra formação que conhece bem isso e aquilo e aquilo outro mas inteira eu sou o seguinte quem abençoa a nossa vida a nossa a bênção o fluir dos rios de água viva das bênçãos de Deus na nossa vida não estão ligados aos nossos diplomas e títulos que a gente possa ter a fé não é um acessório a isso porque o justo viverá pela fé ou seja o que faz a vida do justo é a fé que ele possui ao contrário disso os seus diplomas a sua formação a sua inteligência é que viraram acessórios da sua fé essas coisas é que são os acessórios da fé mas entenda só uma coisa Deus pode usar os seus diplomas a sua formação o seu intelecto a sua inteligência para te abençoar pode mas ele não depende de nada disso Deus pode usar um político um empresário para te abençoar pode mas ele não depende de ninguém ele é Deus e ele pode te abençoar apesar da falta de apoio de políticos de empresários apesar da falta desse ou daquele diploma dessa ou daquela formação ele pode te abençoar rica e abundantemente e é isso que ele prometeu de fazer para você ele mesmo te sustentará eu te sustentarei porque ainda haverá cinco anos de crise de fome para que não te empobreças tu e a tua casa e tudo o que tens essa é a vontade boa perfeita e a glória de Deus para a sua vida que não haja pobreza que não haja miséria Jesus pagou o preço por isso na cruz do calvário acampar no monte Sião é estar no lugar de intimidade com o pai e nesse lugar a esterilidade é trocada por frutos abundantes a doença e a tristeza é trocada por saúde e alegria a escassez é trocada por prosperidade o medo é trocado pelo amor a insegurança pela paz a derrota pela vitória caminhos que se fecham são trocados por caminhos que se abrem falta de alvos são trocados por um destino em Cristo você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso em Cristo eu tenho um destino eu tenho um alvo eu tenho um lugar para chegar aleluia eu e você não estamos soltos aí no mundo ah não tem possibilidades não é uma questão de possibilidades é uma questão de promessas não é uma questão de possibilidades você progredir entenda isso a fé não traz possibilidades a fé traz agora uma segurança e uma certeza de que você vai entrar num caminho já entrou num caminho de prosperidade e de vitória é assim que eu preciso crer como é que eu me mantenho acampado em Sião eu me mantenho acampado em Sião mantendo firme a minha confissão de fé me mantendo firme na justificação que eu tenho em Cristo Galatas capítulo 12 versículo 16 diz assim eu coloquei na nova linguagem na tradução da linguagem de hoje diz assim mas sabemos que todos são aceitos outras versões que dizem justificados por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda assim nós também temos crido em Cristo Jesus a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda pois ninguém é aceito por Deus por fazer aquilo que a lei manda você não é justificado porque obedeceu a lei você é justificado porque você creu em Cristo Jesus ele tem pra você uma vida abundante mas isso é recebido pela fé pela fé é uma troca que ele fez conosco ele fez uma troca seria o apóstolo Paulo contra a lei contra os dez mandamentos claro que não eu também não nossa lei não foi dada pra justificar ninguém ela foi dada pra que você chegue a conclusão da sua insuficiência que você depende de Jesus entenda que na cruz houve uma troca o que você deu pra Jesus e o que ele deu pra você imagina a seguinte situação vai você com um carro velho arrebentado todo o cacaré aquela lata velha você tentou escrever pro Luciano Huck e nem o Luciano Huck te aceitou na lata velha tamanha ruindade que tava o carro aí você foi com aquele carro todo ruim que não foi nem aceito no Luciano Huck na lata velha chegou na agência de automóvel dizendo vamos ver se me dão alguma coisa pelo carro quero trocar por um novo vamos ver se me dão alguma coisa qual é o carro que você quer te pergunta lá o vendedor da agência eu queria comprar aquele Mercedes último tipo eu queria comprar aquele Mercedão ali o que você tem mas eu queria fazer uma troca eu queria dar o meu carro como entrada e ver o que vocês dão aqui nesse carro essa lata velha todo cacarecado então vamos fazer o seguinte você pega o Mercedes eu pego a lata velha e não precisa pagar diferença nenhuma você já viu alguém fazer um negócio desse você leva o Mercedes novo leva o BMW que você sonhou e deixa lá o lata velha mas foi isso que houve na cruz o que você deu para Jesus ele não pediu de você o seu dinheiro não pediu de você obras não pediu de você sacrifícios ele pediu a sua vida que estava no lixo que estava no pecado que estava na morte que estava no inferno e ele pegou a lata velha e deu para você a vida dele deu para você mais do que a Mercedes mais do que o BMW ele deu a própria vida dele para você não é que ele deu a vida por você ele deu a vida por você mas ele deu a vida dele para você e hoje você é mais do que abençoado amém porque você tem a natureza do próprio Deus habitando em você glória a Deus amém